É possível utilizar a radiestesia em conjunto com o reiki? Sendo possível, quais são os benefícios que a prática da radiestesia pode trazer para o reikiano? Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo radiestesia.net, maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. E neste vídeo eu vou abordar este tema. E se você gostar deste vídeo, por favor, nos ajude compartilhando, dando seu joinha, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, ok? E se inscrevendo no nosso Instagram, que tem conteúdo exclusivo lá de radiestesia. Então, vamos abordar um pouco este tema. Eu posso falar como radiestesista e como mestre de reiki do sistema UZUI. E a radiestesia é muito útil ao trabalho do reikiano. É uma dobradinha que eu utilizei por muito tempo em consultório, com resultados realmente excelentes. O reiki, nós sabemos que o reiki é uma prática extremamente eficaz, mas muito focada na etapa do tratamento. Não é muito do reiki as etapas de diagnóstico vibracional. Claro, nós temos o Biosen, que pelo menos na minha época se aprendia no nível 2 de reiki. Que é a técnica que você, com as mãos, você vai lendo o campo energético da pessoa. Porém, o Biosen, ela é uma técnica bastante simples. Ela não dá outras informações que não os pontos de excesso ou deficiência. E aqui no ocidente, por uma questão cultural e tudo mais, as pessoas querem informações dentro de um consultório holístico. Isso daí é padrão, ok? Então, a pessoa quer saber o que tem de errado com ela, quais são os pontos que estão em desequilíbrio, se determinado ponto está bom, boa a energia, ok? Então, as pessoas têm essa necessidade. E a primeira coisa que a radiestesia pode auxiliar é exatamente nessa etapa. Porque a radiestesia, enquanto meio de diagnóstico vibracional, é extremamente eficaz e precisa. Então, você precisará, no caso, se quiser utilizar a radiestesia, dominar bem a utilização do pêndulo, que é o nosso principal instrumento, e aprender a utilizar o biômetro, que também é uma ferramenta muito interessante. Além de alguns gráficos de análise. Com essas três ferramentas, se você souber utilizar bem, você já vai conseguir formular um diagnóstico vibracional amplo e bastante preciso, que dê muitas informações para a pessoa. Então, isso já supri um dos aspectos mais, eu não diria deficiente, mas onde o reiki não tem muita penetração, onde ele não está concentrado, que é a parte realmente da avaliação diagnóstico vibracional. Um outro aspecto é que a radiestesia, ela permite você fazer análises e comparações. Então, você tem como fazer uma análise da pessoa antes e depois de uma sessão de reiki. Tem pouca gente que utiliza isso, mas pode ter certeza, isso faz ganhar muito a confiança da pessoa. Quando você faz uma avaliação, mostra algum ponto em desequilíbrio, e após a sessão, você refaz e mostra para a pessoa que aquela parte dela, seja um chakra, como um chakra, por exemplo, está normal. O funcionamento voltou ao normal. Para isso, é muito interessante, além do pêndulo, você dominar pelo menos o Dual Rod ou o Aura Meter, que são dois instrumentos, inclusive, que eu acho que deverão ser bem mais utilizados em consultório. Eu sempre aconselho muitos dos meus alunos a treinarem bastante o Aura Meter e o Dual Rod e utilizar pelo menos um dos dois junto com o pêndulo em consultório. Porque no atendimento presencial, é muito bacana o efeito que ele causa na pessoa, porque a pessoa faz parte do processo também, ela se sente mais dentro do processo. E a radiestesia, nessa parte de demonstração, ela dá resultados muito palpáveis e deixa a pessoa bem mais confiante quanto à eficácia inicial do tratamento. Porque o reiki, quando nós fazemos o tratamento, é claro, a pessoa vai sentir os resultados com o passar dos dias. Muitas pessoas já terminam realmente melhor. Mas se você tem um dado ali para mostrar para a pessoa, se você tem uma demonstração que você pode fazer, isso ajuda muito. E a terceira coisa que eu gostaria de abordar é que a radiestesia, ela permite o acompanhamento do processo. Então, você pode manter a ficha do seu consulente e a cada nova sessão, você refazer algumas medidas e ir trocando as informações com o seu consulente. Observe que quando você fala para o seu consulente, você está com a energia do fígado desequilibrada, começa a dar algumas informações, isso bate realmente com o que a pessoa sente, com a motivação que levou ao consultório, o terapeuta ganha muito da confiança do consulente. E conforme você vai mostrando com o passar das sessões, que isso está melhorando, que isso está se reequilibrando e isso também é confirmado pelo que a pessoa sente, vai se ajudando a criar uma relação entre o terapeuta e o consulente que vai se tornar um vínculo muito forte. Então, esses são alguns pontos que o conhecimento da radiestesia pode ajudar você enquanto reikiano. Para isso, você precisa basicamente de um bom treinamento de radiestesia. Essa é a primeira parte. E um treinamento realmente que seja focado na parte prática e do desenvolvimento do radiestesista. Um treinamento que esteja comprometido em fazer você melhorar em cada etapa do curso. Nós temos um treinamento desse gênero. Qualquer coisa, procurem informações conosco. Pode ser aqui através do WhatsApp ou de algum link que eu vou deixar por aqui. Então, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e procurem mais informações sobre a radiestesia. Porque a radiestesia pode auxiliar muito dentro do processo terapêutico do reikiano. Até mais. Até o próximo vídeo.